Rapaziada, hoje foram definidos os mandos de campo da final da Copa do Brasil. E aí, o Flamengo é ainda mais favorito devido a decidir em casa? Pois é, rapaziada, pois é. Vamos lá conversar sobre esses mandos, falar um pouco sobre a decisão. É só o começo, tá? Até dia 12. Dia 12, primeiro jogo na Neuquímica Arena, dia 19, segundo jogo no Maracanã. Até dia 12 tem chão pra caramba, vai ter muito vídeo falando sobre essa final. Então, chega deixando o dedo no like, se inscreva, pra você não perder nenhum vídeo aqui, vídeo diário, quando eu não posto dois, hein? Então, fortalece o trampo aí. Aliás, por fortalecer o trampo, sobe aí os membros do canal atualizado, hein? Clube de membros atualizado. Tem uma galera que acabou aí, não sei se o pessoal não quis renovar por conta própria, mas, rapaziada, não sabe que tem que renovar mensalmente. Então, aí, pra quem é membro e o nome não tá na lista, é que acabou não renovando, enfim. Vocês veem aí, se quiser renovar de novo aí, vamos fortalecer aí também. Ou, se não, também muito obrigado por ter sido membro em algum momento da sua vida. Ó, vamos lá, rapaziada. Repito, sorteio foi agora hoje de manhã, né? Tô conseguindo fazer o vídeo só agora, por motivos óbvios, né? Tava no serviço, todo mundo sabe. O Flamengo é mais favorito por decidir no Maracanã? Rapaziada, é... Eu venho falando isso todo o vídeo, o Flamengo é favorito a essa final, né? Acho que não tem... Acho que todo mundo tem essa mesma opinião que eu. Até os próprios corintianos, os mais corintianos de todos, que, inclusive, eu sou um corintiano chato pra caramba. Torcer é uma coisa. Agora, reconhecer que o Flamengo tem mais elenco, tem mais banco, tem jogadores individualmente... Pô, o Flamengo é uma seleção, né, velho? Isso é diferente de torcer para o Corinthians, de torcer para o Flamengo, para o Inter. O Flamengo tem mais time que o Corinthians, isso é fato. O Flamengo é favorito contra o Corinthians, isso é fato. Mesmo se o segundo jogo fosse na Neokímica Arena, não tinha boca, velho. O Flamengo é favorito e é perfeito isso. Deixa os caras lá com o favoritismo deles e o Corinthians entra com os pés no chão, com muita humildade, com muita inteligência, assim como o Palmeiras fez contra o mesmo Flamengo e deu no que deu, tá? Então vamos trabalhar, vamos com humildade, deixa os caras favoritos e são mesmo, tá? Agora o fato do Corinthians decidir no Maracanã, deixa o Corinthians com menos chances. O Corinthians conseguiu reverter contra o Atlético Goianiense na Neokímica nas quartas de final. Conseguiu reverter contra o Fluminense, conseguiu empatar lá no Rio e conseguiu fazer um placar maravilhoso na Neokímica nas semifinais. Nas oitavas de final conseguiu fazer um placar estupendo na Neokímica Arena e foi só cumprir tabela na Vila Belmiro contra o Santos. No atual contexto, qual que seria de fato o melhor? Seria melhor jogar o primeiro jogo na Neokímica e, sei lá cara, conseguir um 1x0, 2x0 ali, conseguir uma vitória e ir para o Rio de Janeiro e se defender, colocar 5 zagueiros ali, 4 volantes e se defender? Ou seria melhor o primeiro jogo no Rio de Janeiro, tentar ali não tomar um placar ali muito amplo para conseguir reverter em casa com o apoio da Fiel? O Corinthians chegou 6 vezes à final da Copa do Brasil. 3 vezes foi campeão e 3 vezes, obviamente, foi vice-campeão. As 3 vezes que o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, ele decidiu o segundo jogo fora de casa. Foi assim em 1995 contra o Grêmio, ganhou no Pacaembu e ganhou o lagol do Marcelinho Carioca, né, velho? Que é monstro. Ele e o Cassio, os dois maiores ídolos da história do Corinthians. Em 2002, aí eu... em 1995 eu tinha 5 anos, não conseguia acompanhar. Mas em 2002 aí eu já estava naquele fanatismo extremo. Corinthians ganhou do Brasiliense no Morumbi, se eu não estiver enganado, foi 2x1 esse jogo. E empatou 1x1 lá no Distrito Federal. O David fez gol, se não me engano, o Wellington Dias, cobrança de falta, fez 1x0. O Brasiliense. É, a memória do véio não está tão ruim ainda não, hein? E o David, cruzamento do Leandro Gianecchini e o David de cabeça, fez... O David, é aquele David que jogou no Flamengo, que perdeu um monte de gol no Flamengo. Lá jogava pra caramba no Corinthians, tinha vindo do Santos. Foi 1x1, o Corinthians bicampeão na Copa do Brasil. E em 2009, com o Ronaldo Fofonimo, no Pacaembu 2x0. E lá no Beira-Rilco, 2x2. O Corinthians fez 2x0, depois o Inter acabou empatando. Teve aquela treta do D'Alessandro com o William Capita, enfim. Então, as três vezes que o Corinthians foi campeão, o Corinthians decidiu fora de casa. E das três vezes que o Corinthians perdeu, duas vezes o Corinthians acabou sendo derrotado com a segunda partida em casa, né? No caso, 2001 para o Grêmio. Aquele time do Marcelinho, Paraíba. O Corinthians fez 2x0 no Olímpico. Tomou um empate, veio para São Paulo com 2x2, ainda um excelente resultado. E acabou perdendo de 3x1 para o Grêmio. Para aquele, naquele dia, aquela derrota, para mim, foi uma das piores que eu já senti como corintiano. Que realmente, o Chelsea estava muito confiante com aquele placar do Olímpico. Eu falei, meu, vamos ganhar aqui. E acabou que aquela lá foi realmente uma das derrotas mais dolorosas que eu já tive como corintiano. E perdeu em 2009, né? O segundo jogo em Recife, que também me foi uma puta de uma derrota também, que até hoje eu não consegui esquecer. E teve a de 2018, que aí jogou o primeiro jogo no Mineirão. Perdeu para o Cruzeiro e depois perdeu na Neokimicarena, lá com o gol da Rascaeta e tal. Aquele gol do Pedrinho também, que foi um mandraque pra caramba, né, velho? Os caras meteram a mão em nós, né, velho? Fala a verdade pra você, aquele gol do Pedrinho de fora da área. Esse aí eu nem ligo muito, porque o Cruzeiro tinha muito mais time que o Corinthians. Não sei nem como o Corinthians tinha chegado naquela final, né? Que eliminou o próprio Flamengo na semia, se eu não me engano, o Jair Ventura do Tepe. Rapaziada, assim, são super sessões que eu trago pra vocês, né? Pra gente se apegar a isso, porque o sorteio já definiu que nós decidiremos no Maracanã. Cara, assim, levando em consideração a força do Flamengo, eu acredito que é até melhor, viu, velho? É até melhor. Dá pra jogar pra mim no jogo em casa, aquela pressão da torcida, fiel, empurrando mesmo. Dá pra meter um a zero aí, pô, uns dois a zero, isso é maravilhoso. Mas um a zero e tal, e ir pro Maracanã e se fechar, velho. E se fechar. Corintiano, rapaziada, a gente tá com medo, fala por mim, né? Cada um fala por si, né? Fala a verdade aí. Você tá com medo pra ele, não. Flamengo aí, pô, pra mim o Flamengo é o melhor time da América. O Palmeiras é um time que melhor tem resultado, mas o Flamengo aí tá assumindo esse controle. Realmente o futebol, é, podemos dizer assim que o Flamengo tem o futebol mais bonito de se ver. Vamos colocar assim, o Palmeiras é mais efetivo e o Flamengo é o futebol mais bonito de se ver. Tá? Isso aí, da América, da América. O Flamengo tem muito mais time que o Corinthians. Mas por isso o corintiano tem medo do Flamengo? O Corinthians já é derrotado, já tá satisfeito com o vice-campeonato? Não, rapaziada. Não, a gente que gosta de futebol, a gente sabe que dentro do campo é 11 contra 11. Já que eu mencionei o Brasiliense, o próprio Brasiliense era um time infinitamente inferior ao Corinthians em 2002. Por mais que tinha um time sensação do momento. E foi 2 a 1 suado no Morumbi e 1 a 1 em Brasília. Então, cara, futebol, tudo pode acontecer. O Corinthians tem um time inferior, mas tem camisa. O Corinthians tem história. O Corinthians tem torcida. E o Corinthians tem, sim, um bom time. Tem um baita de um time. Pô, Yuri Alberto voando, Roger Guedes, Renato Augusto. Pô, tá com um time bom, os meninos aí na volância. O Fausto, Vera, Balbuena na zaga. Cassião fechando o gol. Fagner, Fábio Santos voando. O time do Corinthians é muito forte. O problema é que o Flamengo é mais forte que o Corinthians. Mas o Corinthians é um baita de um time. Provou isso nas semifinais contra o ótimo Fluminense. Que vem jogando futebol maravilhoso. Que ganhou do Flamengo no final de semana. Então, rapaziada, Flamengo é, sim, favorito. Sem dúvida, pelo elenco que tem. Mas o Corinthians entra e entra muito forte nessa final. Até por tudo que passou nas quartas de final contra o mesmo Flamengo, rapaziada. Confiamos, fala por mim também, confio no trabalho do Vitor Pereira. Vai armar um time bem melhor do que a gente jogou nas quartas. E o Corinthians entra bem mais confiante do que foi aí na Libertadores. Primeiro jogo em casa. Pô, no fim das contas, levando em consideração o poder do Flamengo, é até melhor. E vamos nos agarrar na superstição. Por que não, pra gente conseguir o Tetra? É treta! É treta! Então vamos lá, rapaziada. Vamos na fé e na coragem. Galera, deixa o dedo no like. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.